Música Nesta quinta-feira, 24 de outubro, aconteceu a reunião geral do clero no Centro de Ocesano de Formação em Umarama. O encontro reuniu o bispo, padres e diáconos e durante todo o dia diversos assuntos foram abordados. Nós estamos tratando sobre o Instrumento Labores, que é o projeto da ação evangelizadora no Brasil, que acontece em nível de Brasil, nível de regional, nível de diocese e chegar nas paróquias. Então a gente percebe que aquilo que chega nas paróquias não é fruto do vento, mas é fruto de muita reflexão. Fruto primeiro da ação do Espírito Santo que sopra na igreja, através dos bispos do Brasil, depois vamos passando pelos regionais, porque aí se encultura no regional, e do regional chega a diocese, aquilo que é o chão da história, e até chegar como na paróquia. Então isso também vai chegar nas paróquias, mas antes vai fazendo várias reflexões, escutando, porque onde está um padre e onde está um bispo, o padre e o bispo traz no seu coração os desafios da realidade presente, traz as alegrias do povo. Isso se reflete através da escuta da palavra, dos documentos da igreja, e também da partilha de vida de cada padre. A reunião do clero, particularmente, para mim, tem ajudado especialmente no nosso serviço pastoral, na nossa evangelização, especialmente quando se fala das diretrizes, para 2025 até 2029. Então aquilo que a gente vai colocar em prática, na nossa paróquia, na nossa realidade, a partir da pastoral em conjunto, ouvindo também o outro, ouvindo a proposta que nos é lançada pelos bispos do Brasil, para que a gente possa evangelizar com coerência, com sinodalidade realmente, e fazer com que o evangelho seja conhecido, seja aderido por todos. Essa é a quarta e última reunião do ano. Cada reunião do clero traz uma batelada, digamos assim, de novas compreensões que a gente foi adquirindo pelo caminhar, pelo andar da carruagem. Então, fazer o apanhado que eu faço, nós crescemos na capacidade de anunciar Jesus e no gosto de fazer isso. Deus poderoso, que é bom, Ele nos quer um imenso bem e quer nos abençoar. preparemos nosso coração para continuamente estar recebendo essas bênçãos dEle, que não falham, que não faltam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.